Música Jardim sem voar Sem amor Amor sem citar E eu sem você Eu sou só desamor Um lado sem voar Um tanto sem voar Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Vai Exaltar-me Tive vontade de viver Renascer Nossa vida Volta Querido Os meus braços precisam dos meus Meus abraços precisam dos meus Estou Tão 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 Sozinha Os olhos cansados Olhar A água do além Vem Vem Ver a vida Sem você Meu amor Eu não sou Ninguém Sem você Meu amor Eu não sou Ninguém Sem você Meu amor Eu não sou Ninguém